Você é uma pessoa má por definição, não é que você está atrapalhando os nossos planos. Não, 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 não. Você não vale nada. E isso aqui você vai fazer pra quem? Pra quem? Você teme. Então toda vez que você vê muito blá, 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 girando em torno de uma pessoa, tornando uma pessoa a persona não grata, você pode sempre questionar e prestar atenção por que ele está sendo considerado persona não grata. Descaso, ninguém liga pro cara, depois tornam o cara uma figura risível, depois tornam o cara uma figura agressiva, e por fim, quando veem que não vão conseguir levar a melhor, resolvem se unir a ele. Mas com a mesma ética com que eles ignoraram, riram e se opuseram a ele. É o mesmo cara. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a esse nosso vídeo. Eu gostaria de pedir, antes da gente entrar no nosso assunto hoje, que é tempo de falar, tempo de calar, que você desse um like já, que fizesse uma manifestação, os famosos 3 Cs, que é o gostar, compartilhar e comentar, porque isso fortalece o nosso algoritmo. Alguns, eu tenho visto uma estatística, parece que de cada 10 pessoas, praticamente 4 ou mais, não se manifestam, e às vezes, se você está gostando do vídeo, se você está gostando do canal, às vezes é um erro. Você fica desatento. Então, por favor, dá uma fortalecida no nosso algoritmo, também no decorrer do vídeo, vai aparecendo o nosso QR Code, vai aparecendo o nosso Pix. Você pode também contribuir ativamente na construção e na manutenção desse trabalho, permitindo vídeos com material cada vez melhor, sendo passados para você. Muito obrigado. Pode ir lá. Enquanto eu falava, provavelmente você já deu lá, já fez a sua dedada. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempo de falar e tempo de calar. Isso é muito interessante, porque dizem que nós vivemos o tempo da pós-verdade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a narrativa, às vezes, supera, em tempo de informação, supera, de longe, o próprio fato que originou a narrativa. Daí começa, quando a narrativa fica muito longe do fato, é fake news. Quando não é, não sei o quê. A gente vê coisas aí. Eu não me lembro onde que foi, mas teve um jogo de futebol aí que alguém se queixou de ter sido agredido. Teve até o jornal, fez reprodução de como teria sido a agressão. Recuperaram posteriormente a filmagem e viram que foi uma briga. O sujeito começou a briga, levou a pior e depois ficou reclamando que tinha sido agredido. Então, a coisa chega a um ponto que nós ficamos até a duvidar da nossa lucidez. É muito importante, nesses nossos próximos vídeos, a gente restituir a ideia da nossa lucidez. Por quê? Porque lucidez, ter a sensação que a minha convicção tem uma base coerente, é confortante e é estabilizador. É o caminho contrário do delírio. É o caminho contrário do devaneio. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas estratégias que a gente pode ver, a gente pode até acompanhar nos veículos de comunicação, a gente acompanha nas redes sociais, a gente acompanha até mesmo na mídia tradicional, no jornalismo tradicional, que são estratégias para a tentativa de obter o monopólio das narrativas. Óbvio, é claro, é evidente. Eu estou jogando pôquer e as cartas estão na mesa. Eu tenho as minhas cartas e eu tenho os outros e eu estou em rivalidade. É claro que eu vou tentar achar formas extra-jogo de derivar uma vantagem para mim. Eu vou fazer uma careta para tentar confundir meu adversário. Campeonato de pôquer, tem cara que joga com óculos que você não consegue enxergar o olhar do cara. Para quê? Para o adversário não tirar do aspecto dele sinais de que ele está feliz, está confiante ou se ele está desapontado com a mão dele. Então, a gente tem essa... Existe um jogo, existe uma dimensão do juir, a dimensão do jogo, do jã, a dimensão lúdica. E nós temos que tomar cuidado porque se a gente embarca muito em conversa mole, a gente começa a sofrer desnecessariamente. A gente começa a derrubar a nossa qualidade de vida. Nós começamos a adoecer o nosso jeito de olhar para a vida. Cito um exemplo para você, o mais inocente possível. Você tem um filho adolescente, você tem um filho criança, ele fica muito tempo jogando joguinho de guerra, de batalha, ele sai agressivo da mesa. Quando você tira, ele sai irritadíssimo, ele sai falando mais alto. Isto tem um impacto, você tem um grupo muito sério de psiquiatras e psicólogos que trabalham no Rio Grande do Sul, dependência a eletroeletrônicos. E tem grupos não só lá, mas em outros lugares também. Porque dependência comportamental é uma coisa que cresceu exponencialmente junto com a proliferação das redes sociais. A outra coisa que acontece é a proliferação de narrativas. Você vai tendo uma narrativa, outra narrativa. Às vezes, você vai assistir um programa qualquer, vários jornalistas, você fica exausto de tanta narrativa sendo combatida com narrativa. vira um palavrório, um blá, blá, blá. Atenção. A verdade normalmente é um, simples. Dois. A verdade é normalmente rés do chão. Está no chão. Está no nível do chão. Não está lá em cima na estratosfera, não. E três. Na maioria, em grande parte dos casos, o que parece é. Então, você vê lá um bichinho no mato, ele tem orelhinha de elefante, ele tem trombinha de elefante, patinha de elefante e faz cocôzinho de elefante. Você vai dizer que é um elefante. Se não for, é alguma coisa próxima. Você não vai dizer que é uma garça. Vai dizer que é um pavão. Então, assim, ah, fulano de tal, beltrana de tal, esteve envolvido em XYZ, não, de maneira alguma, jamais. Mas está lá a prova. Está lá a evidência. Né? Então, normalmente, a verdade coletiva, não é a verdade subjetiva, a verdade coletiva, ela é de uma certa forma óbvia. Não há porquê eu duvidar e achar que aquele animal que está ali, que eu estou vendo, é uma girafa e vou dar comida de girafa em vez de dar comida de elefante. Por quê? Só porque um sabidão que fez um curso XYZ ou é metido a instrutora, analista, coach, sei lá o que, e fala para você, isto é uma lagartixa. Tem que arrumar mosca para ela comer. Você vai alimentar um elefante com mosca. Então, este é o cuidado que nós temos que ter com o fenômeno que surgiu com o homem teórico. No vídeo anterior, eu falei sobre o homem teórico que nasce com Sócrates. O homem teórico é aquele que se arvora autoridade e uma autoridade que agride o senso comum. Em ciência, isto é lícito. Por quê? Porque o discurso científico ele é sempre furável, questionável. O Popper e Thomas Kuhn, dois filósofos da segunda metade do século XX, se dedicaram muito a isso. Uma afirmação é científica na proporção em que ela é refutável. Então, eu falo assim, os cisnes, os gansos são animais pretos. Veja, eu afirmo isso, tudo leva a crer que os cisnes são animais pretos. Até que aparece um cisne, desculpe, um ganso branco. Até aparece um ganso branco, opa, aquela afirmação sobre a cor dos gansos era uma afirmação científica. Uma afirmação ser científica, portanto, não significa uma afirmação ser verdadeira. Essa é a primeira farsa do pseudo-cientista, do cara que vem a público, se arvorando detentor da verdade porque detém os meios de conhecimento, de produção de conhecimento da ciência. Normalmente é falácia. Normalmente é falacioso. Você percebe claramente quando você está falando com alguém que se norteia na verdade. O cientista, por excelência, ele anda na verdade. Essa é a solidez do discurso científico. Ele contraria o senso comum e contraria a vontade do pesquisador. Enfim, para dizer isto, para ficar claro o quê? O que acontece? Toda vez, existe um termo aí que eu não sei de onde que sai, construção de autoridade, construção de credibilidade, deve ser algo muito próximo de acreditação, credibilidade, endosso e assim por diante. Mas é importante perceber que essa possibilidade de endosso, ela passa por estratégias de comunicação. Muitas vezes você vê as pessoas fazendo muito sucesso porque elas dominam a arte da comunicação. A dialética, a dialética socrática, tem várias técnicas, técnicas de debate que as pessoas se saem extremamente bem e isso pesa, tem muito peso, tem muito, inclusive, mérito. Também fala sobre uma certa agilidade mental. Mas assim, a ideia é que se alguém, se você tem dois grupos, um grupo está se dando muito bem, o que o outro grupo tem que fazer? Tem que boicotar, não é isso? Está tendo um jogo de futebol, o time de lá está atacando muito o time de cá, o que o time de cá tem que fazer? Tem que frear os ataques, marcar a saída de bola e tentar inverter um pouco o jogo para o jogo ficar no campo do adversário. É natural isso, porque é da lógica do jogo, é da lógica do jogo no sentido do jogo de futebol, no sentido mesmo do cabo de guerra. Você quer uma pessoa que tem dança da cadeira, tem uma cadeira e tem duas pessoas ou três pessoas ou cinco pessoas disputando a cadeira. Essa dimensão da competição ela existe, ela não pode ser menosprezada. E aí o que acontece? Uma das estratégias que existe e acaba sendo usada é assim, primeiro ponto, a pessoa fala e fala e fala e ninguém dá bola. Ah, tá, não, tá, tá. No inglês tem uma expressão chamada take them for granted, tome-os por já sabidos. E o cara tá lá e fala e todo mundo trata o cara como se ele fosse um pateta, desacreditando, desautorizando aquilo que ele fala. Durante dez ou doze anos houve um relato sistemático de pilotos de caça, de pilotos de avião, não são pessoas dadas a lendas, a crendices e nem a se a se deixar levar por qualquer coisa. E há relatos sistemáticos de mais de dez anos de objetos cilindros. Não falavam ah, o objeto não identificado mudou, não é mais um disco, agora é um cilindro metálico. E você tinha descrição após descrição da mesma coisa durante uma década. O que aconteceu? Descobriu-se que eram satélites não assumidos, satélites não declarados por quem soltava. Então, o piloto do avião não era Lelé da Cuca, mas a desacreditação foi tão sistemática que durante dez anos nós tivemos a ionosfera cheia de satélites espiões e quem dissesse que estava havendo era tido por uma espécie de idiota ou um relato estava com sono comeu alguma coisa ruim não viu etc. para vocês verem até mesmo e agora pode ver não se fala mais nisso descobriu-se que os satélites chineses não tem mais comoção nenhuma porque não são seres de outro planeta não são homenzinhos verdinhos planejando uma invasão é espionagem mesmo é a coisa mais velha do mundo agora tem tecnologia de satélite tem tecnologia de informática adivinha por onde vai ser a espionagem alguém com um sobretudo levantado e um chapéu correndo com um microfilme no bolso acabou isso aí agora é isso meu satélite lá em cima e ponto então você percebe que assim primeiro a primeira estratégia para desacreditar é ignorar então o piloto fala tá bom tá bom tá bom tá bom vamos seguir a segunda o segundo passo a segunda estratégia que existe é você ser colocado na posição do ridículo vamos pegar o exemplo do piloto um piloto lá resolve levar a sério o cilindro metálico que ele viu e ninguém tá dando pelota pra ele ele leva uma foto que ele mesmo tira ele fala não sei o que começam a reduzi-lo a uma espécie de fantasista um sujeito excêntrico né tudo que ele fizer se a meia dele não combina com a camisa vão pegar no pé dele com isso se ele me aparecer com o cabelo mal penteado vão dizer só podia ser e vão começar a ridicularizá-lo ridicularizá-lo tentar reduzi-lo a uma figura patética essa é uma outra estratégia você reduz o cara a uma figura patética na década de 70 o estado de São Paulo tinha uma penimba com o Paulo Maluf posso dizer ninguém vai vir brigar comigo por causa de uma coisa tão remota tirava uma foto do Paulo Maluf independentemente do que o Paulo Maluf fez ou deixou de fazer linha política independentemente da integridade ou não dele ele só põe uma foto do cara que estava assim ou ele estava assim ou ele estava pegando um negócio e comendo o parecido que estava pegando da mesa só põe uma foto ridícula dele ele estava tocando piano ele tocava piano tem hora que você bate e levanta o piano bateu a foto dele assim ó parecia um idiota né e você sabe que ele não é um idiota nunca foi ele pode ser polêmico por outras coisas mas bobo ali não tem nada de bobo não tem nada enfim essa é a outra coisa a outra a coisa é eles podem te reduzir a destruir tudo que você fala se oporem a você colocar você como se você fosse um adversário não deles da humanidade da humanidade você é uma pessoa má por definição não é não é que você está atrapalhando os nossos os nossos planos não 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 você não vale nada e isto aqui você vai fazer para quem para quem você teme né então essa é outra coisa que você vai encontrar então toda vez que você vê muito blá 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 girando em torno de uma pessoa tornando uma pessoa a persona não grata você pode sempre questionar e prestar atenção por que ele está sendo considerado persona não grata ah fulano de tal é participou de ele esteve na guerra x então ele é violento não mas ele esteve na guerra x mesmo não ele é militar ele é militar mas ele foi na guerra x não então você não pode atribuir culpabilizá-lo por ser militar por conta de uma guerra que aconteceu quando ele ainda não estava nas 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 fileiras por fim quando você mostra você se mostra resiliente você consegue ultrapassar isso aí começa a aparecer os puxa saco a ideia do puxa saco sabe de onde que vem a expressão puxa saco se a minha fonte tiver certa se você tiver outra fonte por favor comenta avisa ajuda a gente a ampliar o nosso entendimento sobre os temas que a gente expõe aqui mas pelo que eu sei o puxa saco é uma gíria da marinha quando um marinheiro um oficial português chegava aqui eles não tinham mar eles tinham um saco enorme extremamente resistente parecia aquele material de uma fibra vegetal não é juta é tem uma sisal um troço enorme de sisal que tinha todas as coisas do cara todos os pertences todas as roupas e todas as coisas livros e que tais aí tinha um cara sempre tinha um e era sorteado quem que iria carregar a bagagem do cara esse cara puxava esse saco era um saco enorme ele puxava o saco ou põe num carro de rodinha alguma coisa assim mas era o cara que puxava o saco do oficial essa é a referência que eu tenho pra falar daquele sentido que acabou evoluindo que é o adulador ele já não puxa o saco porque puxar o saco era protocolar era um protocolar ficavam amigos isso era uma coisa já calculada conhecida de todo o efetivo o puxar saco passou a ser o cara que faz isso na surdina como o fofoqueiro faz como o conspirador faz são os três grandes perigos da surdina o puxa saco a conspiração e a fofoca são três modalidades altamente destrutivas de convívio em grupo por fim então surgem os puxa sacos aí você começa a ser bonito aí você é fofo aí você é tudo artistas passam por essa experiência políticos passam por essa experiência pensadores passam graçam um período de completo descaso ninguém liga para o cara depois tornam o cara uma figura risível depois tornam o cara uma figura agressiva e por fim quando veem que não vão conseguir levar melhor resolvem se unir a ele mas com a mesma ética com que eles ignoraram riram e se opuseram a ele é o mesmo cara por isso que essa referência são de dois tem dois dois pensadores que falaram tem o Nicholas Klein e depois fala-se em Mahatma Gandhi um dos dois mas ambos são caras que conheceram experimentaram o poder da traição eu não estou falando aqui da traição amorosa da traição sexual não eu estou falando do cara que passa por essas fases em relação a você sempre com a mesma ética a ética oportunista a ética sem compartilhamento então vivendo na época da pós verdade é muito importante você perceber que a realidade ou o real o que de fato aconteceu e acontece é diferente da narrativa lamentavelmente uma parcela expressiva da nossa mídia tem primado em mostrar pra gente que narrativa é uma coisa ocorrido é outra isso é lamentável é triste ver profissionais se dignando a ficar nesse tipo de trabalho o importante aqui é o seguinte vocês podem começar a procurar exemplos nos jornais vocês vão perceber o quanto esse fenômeno é comum e o quanto esse fenômeno incomoda e massifica e desperta paixões porque se você é um que acredita na conversa dos caras você vai ficar furioso se você é um cara que não acredita você vai ficar furioso do mesmo jeito então são a comunicação em massa hoje é um desafio pro nosso bem estar psicológico você nunca falou não viu ninguém chegar e falar assim faz uns dois três dias que não estou vendo jornal eu dei um tempo eu não estou vendo tal e tal debate porque irrita demais vai dando irritação está insano a distância entre a narrativa as estratégias midiáticas e o que de fato acontece a distância se tornou repugnantemente grande e toda vez que você tem um grupo político ou um político que aproxima esse hiato ele acaba tendo um impacto muito positivo e os narradores os difamadores os caloneadores eles entram em polvorosa eles tem urticária eles tem morrem de medo de que as coisas andem pelo natural sem a interveniência das narrativas então hoje nós vivemos um momento no momento que nós estamos gravando esse vídeo nós passamos por um momento que nós temos aí em todas as cidades do Brasil nós temos eleições para a prefeitura em algumas cidades as eleições estão extremamente acirradas não pela pesquisa a pesquisa está muito clara a população está fazendo a escolha que ela está a população está fechando com o candidato que elas consideram mas está havendo um esperneio por outros setores quem são os setores que estão perdendo e é sempre assim o cara que vai perder ele vai apelar talvez rasteiramente com a manipulação das narrativas então se você se sente cansado por vezes você se sente irritado por vezes exausto saiba que é por uma razão quando eu acampava eu era um molecão eu me lembro que a gente montava a barraca no meu tempo a barraca era um negócio embaçado de montar precisava três caras só um só para carregar a ferragem o outro carregava a barraca e o outro carregava o sobreteto e a bagagem pessoal o negócio era ter que ser valente e se você pegasse o ônibus que eu pegava lá em Bertioga antes da Rio Santos ficar pronta que você ia andando e o ônibus vinha balançando a traseira assim aí mais ainda você vinha na balsa era pesado e era muito mais difícil você montar o acampamento levantar a barraca se você tinha borrachudo atacando sua perna essas narrativas elas são parasitárias elas são como borrachudos elas estão sendo perpetradas por pessoas que têm um objetivo não é o seu o seu é votar bem o seu é tentar deixar a sua cidade o seu município nas melhores mãos possíveis deles é ganhar um braço de ferro são duas coisas completamente diferentes estruturalmente são duas éticas diferentes cuidado não deixe sua saúde na mão desses caras eles não são suficientemente sérios para merecer que você ponha sua saúde em jogo tenha convicção é importante comece a prestar atenção se alguém é ridicularizado se alguém tenta se anular essa pessoa tenta se transformá-la num mau caráter normalmente é sinal de que essa pessoa tem condições sérias de ganhar e trazendo uma atitude verdadeira em si uma atitude verdadeira uma atitude honesta e honestidade hoje honestidade pessoal honestidade íntima honestidade de convicção talvez seja o bem mais precioso que se busca em alguém em alguém de vida pública então descanse bem vote bem e lembre-se de filtrar o que quer que seja que chega no seu youtube que chega na sua rede social que chega no seu noticiário predileto presta atenção nisso tá bom lembrem-se um outro dia nós vamos falar sobre isso normalmente são pessoas com uma personalidade completamente diferente da sua e se vocês me cobrarem isso um pouquinho nos comentários nos nossos próximos vídeos a gente vai comentar porque que eu digo isso com tanta tranquilidade não é possível eu sem conhecer ninguém eu posso afirmar isso me cutuca é muito interessante gente é isso aí muito obrigado não se esqueçam de comentar contribuir e fazer a parte de vocês a gente tá de volta no próximo vídeo aí pelejando lutando pelo bem estar trabalhando sempre com material de qualidade no sentido de tornar nossa vida mais respirável é isso aí um abraço até a próxima e aí até a próxima